Bate que bate Bate que bate Cabeça Maionese Ele me bate, bate feito maionese Nem sei mais como me chamou E onde eu vivo Já não interessa Batendo palma pra baixo e pra cima O coro levanta e canta e grita Bate que bate Lá vem o chocolate Bate que bate Bate que bate Lá vem o chocolate No ombro uma tatuagem Camisa desbotada e um bermudão Misterioso ele dançava E eu de olho nele vejo que chegou De repente seu olhar Nos meus olhos penetrou Sustentando a olhada E se enxergou Sem dizer nada Me pegou Com suas garras E pra pista me arrastou Maionese Maionese Ele me bate, bate feito maionese E o que eu tinha tomado Subiu direto e foi pra cabeça Maionese Ele me bate, bate feito maionese Nem sei mais como me chamou E onde eu vivo E onde eu vivo Já não interessa Maionese Ele me bate, bate feito maionese E o que eu tinha tomado Subiu direto e foi pra cabeça Maionese Ele me bate, bate feito maionese Me contaram alguns amigos Que me encontraram Tão bem sozinha Sou maionese 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 Ele me bate, bate feito maionese E o que eu tinha tomado Subiu direto e foi pra cabeça Maionese Ele me bate, bate feito maionese Nem sei mais como me chamou E onde eu vivo Já não interessa E onde eu vivo